Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, para quem me conhece, meu nome é Cleiton. Ó, no vídeo de hoje, vou fazer um unboxing desse droninho aqui pessoal, ó. Esse aqui é o F007, não é o drone do James Bond não, mas é o F007. É um drone bem interessante, tem alguns aspectos aí que lembram um pouco os drones da DJI, como a forma de abrir os seus bracinhos e também o seu controle. Vou fazer unboxing aqui agora, vou mostrar para vocês todos os detalhes. E já de cara, eu vou falar para vocês aí que segundo as especificações do fabricante, esse drone aqui vai a 600 metros com transmissão de controle, vai a 300 metros com transmissão de imagem, tem autonomia de voo de aproximadamente aí uns 20 minutos e pesa 265 gramas pessoal. Veio aqui pela Banguti, chegou pela Brasil Direct, levou mais ou menos aí uns 20 dias úteis e fui taxado pessoal, fui taxado aí em 120 reais, tá ok? Não sei se esse é por causa do peso ou por causa da embalagem, mas eu fui taxado em 120 reais. Vamos abrir aqui agora, como vocês podem ver, tá? Todo fechadinho, só teve alguns pequenos cortinhos aqui na embalagem, mas acreditei que nada que deu a danificar aí o produto. Vamos abrir aqui na unha, né pessoal? De cara, a gente vê essa caixinha com essa maleta aqui bem legal, né? Com a alcinha, olha aí para vocês verem. O controle lembra aí um pouco o DJI Mini, né? Bem legal, aonde enfia aí o seu smartphone, aqui é por baixo, aqui é a frente do drone, é o F007 Pro, né? Como está falando aqui na caixinha. É um drone bem interessante pessoal, bem bonito, usa o motor brushless. Aqui embaixo mostra aí a forma de colocar o seu smartphone, né? Bem legal, aqui do lado já mostra aí os acessórios que vêm dentro da caixa. E vamos abrir aqui para a gente poder ver o que vem aqui dentro. Deixa eu ver aqui para que lado que abre. Abre aqui, ó. Está fechado. Vamos cortar aqui o lacrezinho. Olha só assim, ó, do lado. Aí, eu venho com essa bagzinha bem legal, ó. Lembra um pouco aí a do DJI Mini, que é aquela kititinha, toda cinza, com a alcinha. O zíper aqui invertido, né? Para deixar aí a bolsinha impermeável, para evitar de entrar água. Vamos abrir aqui e ver como é que vem. Muito bonito pessoal, ó. O zíper vermelho, todo cheio de detalhe. Vem aqui com essa espumazinha aqui, ó, para poder proteger, né? O drone. Olha aí pessoal, muito bem embaladinho. Todo protegido, ó. Bem legal, hein? Já de cara gostei. Achei bem interessante. Se você quiser comprar desse drone pessoal, vou deixar aqui embaixo na descrição o link e cupom de desconto para você estar aproveitando aí os melhores preços na Banggood. Está ok? Se você quiser se inscrever no canal, ative o sininho de notificações. Lembrando que toda semana tem vídeo novo pessoal. Então para não ficar de fora das novidades e tudo que acontece no canal, se inscreva agora e deixe aí o sininho ativado para todas as notificações. Caramba pessoal, que show de bola, hein? O drone está aqui, vendo um plásticozinho. Vamos conferir ele aqui. Mas primeiro vamos dar uma olhada nesse controle pessoal. É um controle muito bonito, tá? O acabamento aqui não é de primeira qualidade, obviamente. Mas tem um aspecto aqui bem legal, cara. Bem legal mesmo. Na frente aqui não é uma telinha, tá? É só aqui um adesivo pregado e tem algumas luzinhas que irão se acender. Tá bem legal, estilo D, bem estiloso mesmo. A parte de baixo aqui a gente abre, ó. Para poder colocar o smartphone, né? Olha que legal a pegada. Show, hein? De baixo. Aqui a parte de trás aqui é as antenas. Você levanta. E lembrando pessoal, que essa antena aqui é de verdade, tá? Ó. Tem um fiozinho passando aqui dentro, pessoal, ó. Essa antena aqui é de verdade. Bem legal. Bacana pra caramba. Ó. Ainda tem bateria interna. Aqui, ó. Ó, a entradinha aqui, ó. Pra poder carregar a bateria do controle, pessoal. Vou ligar ele aqui, ó. Vamos ver se tem bateria. Aí, ó. Que show. Legal demais, hein? Caramba. Já de cara já me agradou bastante, viu? Só de ter aí a bateria interna no controle, já é um ponto positivo. Gostei. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó. No controle, pessoal. O que eu consigo ver é o seguinte. Aqui é o botão pra poder ligar. Aqui é o Retorno to Home. Nessa parte de trás é pra tirar foto. Aqui grava um vídeo. Essa alavanquinha aqui é pra você mexer aí na câmera, né? Na movimentação da câmera. Vamos ver aqui na frente. Ah, pessoal. Esse botãozinho aqui do meio, você ativa e desativa o GPS. Jogou pro lado, o GPS, que é essa luzinha verde aqui, desliga. Puxou pro lado, ela ativa novamente. Esse outro botão aqui, ainda não sei o que é, mas quando eu for realizar os testes aí e descobrir, eu volto e falo pra vocês o que que é, pra que que serve. Bem legal. Aqui a bateria. Bem bonitinha, né? Fica na parte de baixo do drone, né? A gente consegue ver por causa dessas borrachinhas aqui que vão encostar no chão. Aí, ó. Pra carregar, é nessa portinha aqui que faz o carregamento, tá? Você conecta isso aqui em um cabo USB e conecta aí no seu carregador de celular. Ele tem aqui, ó. É de 1500 volts, 7.4 volts. 1500 miliampéres. 7.4 volts. Que promete autonomia de voo de aproximadamente 20 minutos, pessoal. Vamos ver se vai entregar isso tudo mesmo, né? O que o fabricante aí tá falando. Vamos fazer os testes de voo, pra gente poder ver. E vamos ver o que mais tem aqui dentro, pessoal. Aqui, ó. Vem dois pares de hélice, tá? Aqui nesse outro saquinho tem aí uma chavinha pra você fazer a troca, né? A substituição das hélices. E aqui é aquele cabinho, pessoal, pra você tá conectando na sua bateria e pra carregar. Conectou aqui, ó. Conectou aqui, ó. Na parte de trás. Conectou. Essa outra extremidade você vai pôr no seu carregador de celular. Lembrando que eu não recomendo utilizar esse carregador turbo, tá? Somente com esse carregador comum de celular. De preferência que seja um carregador original, porque vai conseguir carregar corretamente as células da sua bateria e não vai vir a danificar, tá ok? Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui é um manualzinho do drone. Tem vários idiomas aqui. Aqui na frente tem a fazer a leitura do QR Code, pra você estar baixando o aplicativo que você vai estar utilizando no seu drone durante o voo. E tem outros idiomas aqui também. Tem inglês e chinês. Aí, ó. Todas as informações que você precisa saber sobre calibragem. Todas as informações aí sobre o controle e sobre o drone também, pessoal. Então é um manual bem completo. Se você tiver alguma dúvida em relação a como utilizar o seu equipamento, eu aqui, ó. Eu indico, tá? Dando uma olhadinha no manual. Por mais que esteja tudo inglês ou chinês, mas pelos desenhos aqui a gente consegue ter uma noção do que o manual está dizendo. Aqui a bolsinha, como vocês podem ver, está vazia, mas é muito bonita e bem acolchoada. Protege bem aqui o drone. E vamos agora para o drone, pessoal. Vou deixar aqui os acessórios do lado. Olha que droninho bonito, pessoal. Legal demais, hein? Ele não tem proteção aqui na sua câmera, mas o estilo de abrir dele lembra um pouco aí do DJI Mini. Aí, ó. A perninha aqui vai para frente. É bem firme. Tem alguns estágios aqui para poder abrir, ó. E a parte de trás aqui, ó, é de baixo para fora. Vai de baixo, né, para cima aí, ó. Bem legal, ó. Lembra um pouco aqui o DJI Mini 2, ó. Mini 2 faz assim e a perninha também é de baixo para cima. Bem legal. Aqui a gente coloca a bateria na parte inferior aqui do drone. Tem os botãozinhos aqui, ó. Na própria bateria para você apertar e conseguir sacar a bateria, tá? Fica bem firme. Aqui embaixo aqui, pessoal, ó. Onde está meu dedo aqui, ó. É uma camerazinha de fluxo óptico, tá? Para ajudar aí na estabilidade do drone. Lembrando que também tem GPS. E esse VPS aqui, né, que é o Vision Position System, que é sistema de posição sob visualização, ajuda a realizar voo indoor. Então, o drone fica muito mais estável. Ele usa aí motorzinhos brushless, né, como vocês podem ver. Que é bem resistente aí, ó. Bem durável. Esse tipo de motor é bom, pessoal, porque resiste a ventos fortes. O fabricante fala que ele aguenta nível 7 de vento, pessoal. Complicado. Vou ser sincero com vocês aí. Se fosse um Mini 2, né, se fosse os drones da DJI, se fosse os drones da FIMI ou da Hubsan, eu acreditaria nisso. Mas sendo drones intermediários e drones de brinquedo, eu não levaria isso aí muito em consideração, tá ok, pessoal? Você é um drone um pouco mais inferior e eu duvido muito que um drone desse iria aguentar um vento tão forte, né, quanto o fabricante informa. Mas, se você quiser testar, eu não aconselho. Então, pessoal, aqui, ó, parece que ele tem um gimbal, né, mas não é. Aqui, ó, é de servo mecânico, tá? A câmera dele aqui, ó, é de servo. Dá pra escutar até um barulho no motor, ó. Tá ok? Mas o fabricante fala que ele tem estabilização aí eletrônica de imagens. Então, seria o servo mecânico mais a estabilização eletrônica, que ajudaria aí a deixar a imagem muito mais estável. Vamos fazer os testes depois pra gente conferir se realmente essa estabilização eletrônica de imagens funciona e deixa a imagem bem estável ou não. A câmera aqui é uma câmera 4K. É um drone bem bonito, pessoal. Tem um acabamento legal, tá? Eu gostei. Achei bem interessante mesmo. Muito bonito. Não tem aqui a entrada pra cartão de memória, pessoal. E esse já é um ponto negativo. Porque se tivesse uma entradinha pra cartão, poderia melhorar bem mais aí a qualidade de imagem desse drone. Mas, infelizmente, ele não tem. Vamos ligar aqui. Opa! Só dar um toquinho e o drone aí já ligou, pessoal. Ó, a luzinha nas perninhas é azul. A parte de trás aqui é verde. Vamos ligar aqui o controle. Pra gente ver ele ligando. Desligar o GPS. Vamos desligar ele aqui. Vamos revivar. Opa! Ligou, pessoal. Ligou. Deixa eu levantar ele aqui. Pra gente fazer... Vamos desligar ele aqui pra gente fazer o teste pra ver se tá tudo funcionando belezinha, pessoal. Deixa eu colocar separado aqui. E vamos fazer os testes, né, de motor pra ver se tá tudo ok. Ligou. Vamos jogar pra cima. Show! Beleza, pessoal. Os motorzinhos, como vocês escutaram, estão todos funcionando corretamente. Todos os motores ligaram. E vamos ver aqui se a câmera vai mexer, pessoal. Ó, legal, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Mexendo aqui. Ó. Ele faz esse barulhinho aqui, ó. Mas tá descendo, viu? Vou colocar mais próximo pra vocês estarem vendo, ó. Bacana, hein? Gostei, pessoal. É um drone muito bonitinho, viu? Depois eu vou fazer aí, ó. Os videozinhos pra gente poder ver. É... Fazer um log range. Pra poder ver se realmente ele vai conseguir chegar aí aos 600 metros com transmissão de controle. E aos 300 metros com transmissão de imagem. Ou se ele vai passar disso. Vamos ver também o tempo de voo desse drone aqui, pessoal. E vamos fazer as primeiras impressões. Vou ensinar a fazer a calibragem e o pareamento também. Então vai ter muita coisa boa desse drone aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal, pessoal. Toda semana tem muito conteúdo, muita novidade. Então, pra você não ficar de fora, já deixa o sininho ativado pra todas as notificações. E sempre que sair um vídeo novo no canal, você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição, link e cupom de desconto pra você comprar desse drone aqui. Ou qualquer outro que você desejar comprar lá no site da Banggood. Lembrando que você comprando qualquer produto, não precisa ser drone. Pode ser celular, pode ser fone de ouvido, roupa. Na Banggood vende tudo um pouco. Qualquer coisa que você comprar na Banggood, clicando no meu link, você vai estar concorrendo automaticamente ao sorteio de um drone que eu vou estar fazendo aí ao longo do ano. Tá ok? O número seu da sorte será o seu número de pedido que a Banggood irá te fornecer assim que você realizar a compra do seu produto. Tá ok? Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!